E aí pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês uma viagem incrível que a gente fez para a Europa Uma dica excelente de destino para viajar depois da pandemia Mônaco E a gente vai ver nesse vídeo se Mônaco é realmente cinematográfico Que Mônaco é um destino cinematográfico, todo mundo já sabe Agora o que a gente vai saber nesse vídeo é se vale a pena ficar hospedado lá e se é um destino caro Também a gente vai mostrar para vocês 10 lugares e passeios e experiências imperdíveis para fazer no Principado de Mônaco Então fique ligado até o final desse vídeo que no final tem uma experiência que você não pode perder Foi demais Mônaco é um Principado, lá você vai ter um Príncipe Regente É o segundo menor país do mundo O primeiro é o Vaticano, então ele é o segundo Dois quilômetros de extensão Ele achou que eu não sabia, vocês viram né Que ele até foi, se adiantou, falou porque ele ficou Ai ele não vai limpar Eu estava esperando uma brecha para eu falar alguma coisa Ai, tadinho, está se sentindo triste E também a gente queria comentar com vocês algumas curiosidades Toda a história de Mônaco está ligada à família Grimaldi E uma das figuras mais famosas da história de Mônaco é o Príncipe Albert I Que foi o príncipe que criou vários lugares famosos, icônicos de Mônaco E logo depois, assim, algum tempo depois, o Príncipe Ranier Que é o príncipe que casou com a Grace Kelly, aquela famosa atriz de Hollywood Que depois virou a princesa de Mônaco, a Princess Grace Vocês sabiam que ela era a queridinha do Hitchcock Que é o diretor que o Fábio mais ama? Isso, e também tem um filme que foi gravado lá Que foi justamente onde a Grace Kelly conheceu o Príncipe Ranier E é o filme Ladrão de Casaca É um filme incrível, se vocês não assistiram, assistam Porque é super bonito e tem locações em Mônaco A gente passou em algumas locações, foi uma experiência bem única Ele fica localizado ali na região da Riviera Francesa, na Côte d'Azur Então é uma região incrível ali, com vários passeios Então se você estiver fazendo um roteiro pela França ou pela Itália Vale com certeza incluir alguns dias ali em Mônaco A gente já fez roteiros na Riviera Francesa Que a gente foi lá só fazer um passeio bate-volta, né? Nossa primeira viagem Mas não dá tempo, gente São restaurantes, hotéis pra conhecer Porque os hotéis são incríveis E você pode conhecer os hotéis Lojas, cafés e o cassino Primeira viagem que a gente fez A gente foi só realmente conhecer os lugares básicos Mas você tem uma impressão muito superficial do país Agora nessa outra viagem que a gente fez Em 2018 A gente ficou quatro noites hospedados lá E a gente teve uma visão muito mais legal E muito mais interessante do país A gente conheceu tantos pontos turísticos Os lugares mais famosos Como também os lugares menos conhecidos Alguns passeios gratuitos Aquele prazer de você ficar caminhando pelas ruas de Mônaco E vendo realmente, sentindo realmente como é o país Então é uma experiência que vale super a pena E essa viagem de 2018 a gente fez em companhia do Rangel e do Tomás Que são um casal super querido São do Sonder Isso, o Rangel administra um perfil Um app de viagem LGBT O Sonder E a gente ganhou essa viagem no concurso que ele fez Então foi super legal A gente fez essa viagem acompanhada por eles Incrível, os meninos são incríveis Saudade de vocês, meninos E aí, como chegar em Mônaco? A nossa chegada em Mônaco foi super cinematográfica Mas deixa o fim das outras Deixa essa cerejinha do bolo pro final Então, pra chegar em Mônaco Tem vários caminhos, né? Você pode vir de carro Que é super tranquilo A estrada é cinematográfica Na verdade, são três estradas Que vão até Mônaco Da Riviera Francesa até Mônaco Elas são chamadas de corniches São três estradas cinematográficas Você pode escolher qualquer uma das três Que vai ser uma viagem incrível Só antes mesmo de chegar em Mônaco Mas o objetivo é chegar lá, gente Você também pode fazer a viagem de trem Que também é uma opção super econômica E super tranquila também Tem trem saindo de Nice pra lá frequentemente E pra chegar ali na região O aeroporto mais próximo É o Aeroporto Internacional de Nice, Côte d'Azur Esse aeroporto é servido por várias companhias aéreas Principalmente pela Air France Então, na verdade, em menos de duas horas Você consegue essa conexão até Mônaco De qualquer capital europeia Mas agora fala como a gente chegou A nossa viagem, a nossa chegada foi cinematográfica Então já começamos a nossa lista aqui Das dez experiências incríveis pra você fazer em Mônaco Que é fazer um voo de helicóptero Já pensou você chegar num lugar pelo ar? O que acontece com o avião? Já pensou em chegar num lugar de helicóptero? Agora sim! Agora eu achei diferencial aí! Então chegamos finalmente aqui em Nice No aeroporto de Nice Aonde vai começar a nossa viagem Daqui a gente vai pegar um transfer pra Mônaco E vai ser um transfer bem especial A gente já encontrou aqui o Rangel e o Tomás São do Sonder E a gente vai fazer o transfer com a Monacare E vai ser um transfer chique, eu acho Fica! Tchau, tchau. Então, tem esse transfer que sai lá do aeroporto de Nice E leva até o Principado de Mônaco Ele funciona frequentemente, esse serviço Ele é um pouco carinho, lógico, né? Ele é assim, né, gente? Então, mas coloca aí no seu orçamento É aquela coisa de sonho mesmo Aliás, uma viagem pra Mônaco Ela é composta por vários desses momentos Essas experiências de sonho, assim Você realmente sente que você está fazendo uma viagem muito especial Bora lá, nossa próxima Chegou em Mônaco, onde eu vou ficar hospedado? Então, tem hospedagens pra todos os bolsos A gente ficou em dois tipos de hospedagem Justamente pra mostrar essas duas opções diferentes de hospedagem em Mônaco A gente ficou hospedado em Monte Carlo Que é o bairro mais famoso de Mônaco Que é onde ficam os hotéis mais caros também Então, é lá que fica o Hotel de Paris E eu nem vou arriscar a pronúncia francesa Então, vai a pronúncia Ah, a gente queria Em português mesmo É o hotel onde fica o restaurante do Alain do Cass Que é um restaurante famosíssimo Três estrelas no Guia Michelin Lá no terraço também tem outro restaurante estrelado pelo Guia Michelin E uma vista incrível pra todo o Principado de Mônaco É nesse hotel que tem o quarto da Grace Kelly? Nesse hotel que tem o quarto Gente, quase chorou Eu fiquei emocionado mesmo, gente A suíche que foi construída em homenagem ali Foi feita em homenagem à Grace Kelly É maravilhosa, assim E tem várias referências dela, assim Então, realmente você sente a presença dela É incrível, assim Eu fiquei emocionado nesse lugar Não tem o espírito desenvolvido, não E lá também em Monte Carlo tem o hotel onde a gente ficou hospedado Hermitage Hermitage Que é um hotel maravilhoso Fantástico Chiquérrimo Lindo, lindo Toda a arquitetura é inspirada na Belle Epoque O hotel é lindíssimo A gente vai mostrar algumas partes aqui O saguão, os corredores, os restaurantes É tudo muito bonito, muito bem decorado Ele faz parte da Leading Hotels of the World Que é uma seleção dos melhores hotéis do mundo Fomos super bem recepcionados aqui em Mônaco E tem a cúpula que foi desenhada pelo Gustav Elifeld O que criou a Torre Eiffel Vocês perceberam pelo nome, eu acho Então, no saguão tem essa cúpula maravilhosa Também é um espaço onde você faz o café da manhã Então a gente tomando café ali com aquela cúpula de fundo É realmente incrível Fora que o café da manhã é incrível É, tudo incrível lá Também tem o restaurante Mais um restaurante estrelado pelo Guia Michelin Vocês sabem que restaurante vai ser um tópico A gastronomia de Mônaco é incrível Mas você vê que a gente vai adiantando Porque a gente vai lembrando É uma delícia, gente Foi uma experiência única E também o hotel tem acesso ao Terms Marim Que é um spa com piscina Academia de ginástica Jacuzzi ao ar livre Um terraço incrível com vista para o Porto de Mônaco Aliás, eu esqueci de falar dos quartos também Os nossos quartos todos O quarto, a decoração é impecável E eles também tem varanda Com vista para o Porto de Mônaco também Super bonito É incrível mesmo Depois a gente ficou hospedado no bairro do Fontiville Que é um bairro mais residencial lá de Mônaco A gente ficou lá numa opção mais econômica O Hotel Columbrus Mas é um hotel incrível também Super estrutura Atendimento excelente E estava o Jardim da Grace Kelly em frente Gente, belíssimo Muito querido a equipe lá do hotel A gente ficou encantado ali pela região também Verdade Bom, gente, vamos logo para um dos lugares mais famosos de Mônaco O mais icônico Isso, Cassina de Monte Carlo Então vamos começar pela experiência E você, vai poder perder dinheiro lá? Não acha que você... Eu sou um pobre mortal, vou poder perder dinheiro lá? Vai poder perder dinheiro lá? A gente não perdeu porque a gente não é... Não somos adeptos a isso, a perder dinheiro O lugar é impressionante, assim São vários ambientes incríveis É muito lindo mesmo E tem várias regras Roupas, horários que você tem que vir Então não é fácil não, gente Tem que se programar para vir aqui no cassino A gente veio ver no horário Que como vocês podem ver, está vazio Então por isso que a gente está podendo filmar e fotografar Mas com clientes aqui, com o pessoal jogando Não pode tirar foto nem filmar E no lado externo tem a praça do cassino, né? Que é um ponto de encontro ali de Monte Carlo O pessoal chega com uns carros super luxuosos Esportes, essas coisinhas nesse nível É certeza que você vai ver algum desses carros por lá Também tem um café Tem um lugar ali para você sentar, ficar sendo visto É, esse café que ele falou, gente, é o Café de Paris Então o Café de Paris você vai sentar ali Gente, não é com café, é o café Esse ano essa praça foi reformulada Eles colocaram, fizeram uma paisagem super bonita Com 20 palmeiras E também ampliaram a área para pedestres Então ficou um espaço muito mais agradável A gente ainda não teve a oportunidade de conhecer Mas deve ter ficado incrível Que o pessoal lá não brinque em serviço Gente, e andar em Mônaco é incrível, gente É uma experiência única Porque a cidade é organizada, ela é planejada Então você tem elevadores, escada rolante Você pode estar alugando bicicletas elétricas também Mas andar pela cidade é um charme, gente E é um dos destinos mais seguros do mundo Tem um policial para cada 100 pessoas Todos os lugares são filmados, são registrados E também eles têm um esquema Se acontecer alguma coisa Em questão de minutos eles conseguem fechar Todas as fronteiras do país São 2 quilômetros, pelo amor de Deus, né? Tem trabalho? Depois do cassino a gente vai para uma região também Super famosa de Mônaco Que é o Rochedo Que é a cidade velha Que fica no alto de um rochedo, assim É um lugar impressionante, assim É um lugarime Que é o Rochedo Que vê o Rochedo Que vê o Rochedo Que vê o Rochedo Que vê a se divertido Que vê age Que vê o Rochedo Mônaco Que vê o Rochedo Que vê o Rochedo Seom É onde fica o Palácio do Príncipe É a residência oficial do Príncipe de Mônaco Que você vai poder visitar Em determinadas épocas do ano Ele é aberto a visitação E custa menos de 10 euros, se não me engano Mas você obviamente não pode visitar todas as áreas É somente um trecho do Palácio Que é aberto a visitação Não acho que você vai no quarto do Príncipe, né? Por favor E a vista também é muito bonita Como a gente falou, tanto no caminho Quando você estiver subindo ali o acesso até o rochedo Até o topo do rochedo, né? Como as vistas lá de cima são incríveis Então vale a pena você explorar toda a região lá em cima Porque tem vários lugares e mirantes incríveis Para você avistar todas as regiões de Mônaco E as ruas superando, gente, se perca lá Porque as ruas são estreitinhas, com lojas Então você tem um aroma gostoso de comidas E se perder lá é muito gostoso Mas se ache novamente, porque... Olha, já, se perca, se ache Vocês veram, a gente não ensaia É assim, a gente vai conversando com vocês Porque lá, páf! Não se perca, se ache, vai Ali do lado do palácio tem a catedral Onde foi o casamento da Grace Kelly E onde também estão os restos mortais dela E do príncipe Rainier Então também é uma igreja super bonita Também vale a pena ser visitada E também ali perto tem um jardim muito bonito Como a Kleber falou, assim Vale a pena ir caminhando e fazendo suas descobertas Que são vários cantinhos muito bonitos por lá E tem mais um ponto turístico imperdível de Mônaco E lá você também vai ter um museu oceanográfico Foi administrado por Jacques Cousteau Isso é uma iniciativa do príncipe Alberto I Que ele era grande entusiasta desse assunto Esse museu foi construído em 1910, se não me engano E não deixe de ir no topo do museu Que lá tem um café com uma vista incrível Além de um café delicioso e doces maravilhosos Você vai ter uma vista incrível E agora a gente está descendo E vamos parar no Jardim Exotique A gente não desceu tanto na verdade Porque o Jardim Exotique fica em uma das áreas mais altas de Mônaco Mas é em outra região Não é mais no Rochedo, é em outro bairro Que é mais um dos passeios ali Que provavelmente quem fez um bate e volta não conheceu Mas é um lugar incrível Belíssimo, são mais de mil espécies de cacto Eu que amo plantas, como vocês sabem Se vocês não sabem, eu amo plantas Agora estou sabendo Mais especificamente suculentas É a paixão dele Cactos também, eu tenho alguns O Jardim aqui é muito legal Com vistas bem legais de Mônaco Olha só onde eu estou E as plantas também são realmente bem exóticas Muito diferentes Um lugar bem legal para conhecer aqui em Mônaco A Vila Paloma Que é uma vila antiga Que foi transformada em museu E esse museu também traz exposições temporárias Que são exposições que têm o caráter de mostrar artistas um pouco mais alternativos A gente conheceu aqui o trabalho do Wasserman Trabalho bem diferente, muito original mesmo Que o espaço trabalha com exposições temporárias Vale super a pena conhecer E agora vamos começar a caminhar para o Mônaco A gente falou tanto de caminhar para o Mônaco E a gente vai começar a caminhar agora Vamos começar pelo Jardim da Grace Kelly Que é um jardim que foi feito em homenagem a ela Pelo Príncipe Rainier Tem várias espécies de rosas São 300, mais de 300 espécies de rosas Ai que romântico, você não deu nada Lá nessa roseral começou nosso passeio A gente fez um roteiro a pé para o Mônaco O Principado de Mônaco estimula muito Que as pessoas se locomovam de outras formas Que não o carro Então estimula as caminhadas O transporte público E também as bicicletas elétricas Que são bem comuns lá Tem vários pontos para você carregar Mas a gente não fez essa caminhada sozinha não Quem foi o nosso guia? Isso Tem um artista brasileiro O Marcos Marim Que mora lá no Principado Então ele fez esse tour com a gente E ele tem título Isso Ele é especialista em arte ótica Então ele faz umas esculturas super bonitas Incríveis assim E ele foi mostrando também As outras obras de arte Que podem ser encontradas nas ruas do Principado Então só de você caminhar pelas ruas Pelos jardins, pelos parques Você já encontra várias obras Inclusive de artistas famosos Então é super incrível fazer essas caminhadas a pé pelo Principado E depois a gente foi andar na região do Porto também Que é belíssimo Isso, a gente almoçou lá Um restaurante de frutos do mar Incrível Com a vista ali do Porto Aliás, ali do Porto de Fontelieu Você consegue visualizar o Museu Oceanográfico Que a construção é incrível Assim, ele fica ali no Alto do Rochedo Então, desse ponto de vista Você consegue visualizar realmente Como a construção dele é cinematográfica E continuamos nossa caminhada Você vai se perdendo ali pelo Principado São dois quilômetros de extensão Dá pra caminhar bastante ali E ir explorando Tem o Jardim Japonês, né? Que é super bonito Belíssimo E lá tem uma praia Que é a Praia de Larvoto Também é uma praia com acessibilidade E é uma praia também Super frequentada pelo pessoal também Uma ótima infraestrutura E também o mar do Mediterrâneo ali Pra você aproveitar Bora lá, gente Falar tanto, deu fome Vamos falar de restaurante? Pra aumentar essa fome É gastronomia, gente É o que vocês estão esperando Estrelas Michelin chegando A gente já deu vários spoilers Durante o vídeo O restaurante mais estrelado É a Luiz 15 Com três? Três estrelas Do chefe Alain Ducasse Que fica dentro do Hotel de Paris Mas tem restaurante Tem vários outros restaurantes Com duas estrelas E com uma estrela A gente teve a oportunidade De almoçar no Legril Que fica no topo do Hotel de Paris Que a gente já comentou Que tem aquela vista incrível E uma curiosidade É que ele tem o teto retrátil, né? Então, se tá um dia bonito Eles abrem o teto É incrível o ambiente também Do restaurante Além da própria gastronomia A gente provou um soufflé lá Que é uma especialidade Outro restaurante incrível Que a gente conheceu também Que fica no hotel Onde a gente ficou hospedado No Hermitage Le Vista Mar Que também tem uma vista Ali pro Porto E o... Le Vista Mar Isso Também é um restaurante Com uma estrela Michelin Tem também uma gastronomia Muito caprichada Assim O ambiente também Bem tranquilo Mas um dos nossos Acho que foi o nosso restaurante preferível Pelo menos foi o meu Lá em Mônaco Que é o Blue Bay Que é um restaurante Que fica no hotel Monte Carlo Bay Esse restaurante O ambiente Ele é todo perfeito O ambiente é incrível E o chefe É uma simpatia Ele tava lá no local Você vê a comida Sendo preparada Sendo preparada E também o jantar É uma experiência A gente achou super curioso Gente, não Interessante Agora vou até parar Interrompê-lo O raciocínio Que ele até dá uma respirada Enquanto eu vou falando Gente, o engraçado É que vinham as louças E a gente não sabia Como é que funcionava Aquele prato As louças belíssimas Mas eram super exóticas E assim Nós estávamos em quatro pessoas E os pratos Eram totalmente diferentes Um dos outros Então A gente comia o nosso E eu sou daqueles Que eu tô de olho No que você tá comendo E só olhando A experiência do vizinho Esse restaurante Você não pode deixar De fora do seu boteiro E é estrela A gente também conheceu Alguns restaurantes Bem legais Com ambientes mais informais Como o Koya Que tem uma área externa Ele é especialista Em comida asiática E peruana Gente, muito animado E um outro restaurante Também que a gente conheceu Foi Tuíga Um ambiente bem moderno Super moderno Na entrada Já tem um corredor Cheio de luzes Também música muito animada E o restaurante Que é o Crazy Fish É especializado Em frutos do mar E também tem Umas coisas super diferentes Assim na apresentação Dos pratos Como eles trazem Você lembra Daquela salada de frutas Que eles trouxeram Que era tudo As frutas congeladas Congeladas Banana congelada Era muito gostoso Uma delícia gente Muito gostoso mesmo Então essas são as dicas De restaurantes Que você vai ter Um investimento maior Mas também O Principado Oferece várias outras opções Mais econômicas O mercado De condamine Que é onde você pode Encontrar várias opções De econômicas Tem o Carrefour Também lá Eu acho assim Mônaco Ele tem essas diferentes Opções de preço Sim Mas eu acho que Já que você está na chuva É para se molhar Então reserve um orçamento Um pouquinho mais caprichado Para ir para lá Para ter essa experiência Gastronômica Você está lá Aproveita Para poder ter Essas experiências Fantásticas Que o Principado Oferece Então Mas se você Tivesse dinheiro Mesmo assim Você consegue aproveitar Com certeza Porque tem essas opções Mais econômicas No local E para encerrar O nosso roteiro Em Mônaco A gente vai encerrar Em grande estilo A gente teve uma experiência Cinematográfica Por lá Belíssimo Que é alugar Um carro antigo Então a gente fez Um passeio Com um carro antigo E super cinematográfico Foi um Rolls Royce Tem uma empresa Que faz esse aluguel Desses veículos E inclusive Eles também guiam O veículo Que dá um certo medinho De dirigir Esses veículos Muito caros E... É que ele não sabe dirigir Gente Não sabe dirigir Tem que ter medo mesmo Não No clube eu confio Porque esse roteiro Foi bem legal Porque foi montado Com foco Em cenas de filmes Lembra que a gente comentou Das três estradas Que tem acesso Ao Principado E que são estradas Cinematográficas Então Então a gente está no ponto Onde foi filmada a cena Do filme Ladrão de Casaca Então é nesse ponto Que a Grace Kelly E o Cary Grant Paravam para fazer um piquenique Bom gente E aqui é outra parada Aqui nessa rua Foi onde foi gravado Algumas cenas Do filme Iron Man Não sei se vocês lembram Tem uma cena de corrida Tal Acho que é o 2 Na verdade Depois eu vou confirmar Mas na verdade É como tudo no cinema Não necessariamente Foi gravado nesse ponto Eles gravam em outro lugar E fazem um chroma key Mas a ideia é que a gente está No mesmo lugar Que foi reproduzido Onde a cena do Iron Man Se passa Inclusive Uma das coisas Um dos programas Que muita gente Adora fazer por lá Andar pelos túneis ali Pelos caminhos Da corrida de Fórmula 1 Então essa corrida Ficou super famosa Então só de você ver Essas ruas Elas são ruas normais Do principado Mas na época Da corrida Elas viram Esses lugares icônicos Então não há quem Não se lembre De uma curva Super acentuada E tem também Aquelas ruas Que são dentro de túneis E você não precisa Só alugar carros antigos Você pode alugar Portes Ferraris Ter a experiência De estar alugando Esses veículos Se você quer uma adrenalina Quer essa sensação Você pode estar alugando E a gente ficou encantado Para esse passeio Foi uma experiência Incrível mesmo Que fechou com chave de ouro A nossa viagem Pelo Principado de Mônio E agora vocês devem estar falando Mas viajar Como vai ser Pós pandemia Como estão sendo As viagens Para lá agora As pessoas Têm que usar máscara Nas ruas E nos ambientes fechados Os restaurantes Você vai ter que estar Reservando com antecedência Porque agora São mais espaçados Isso Os restaurantes Tem um distanciamento mínimo De um metro Entre as mesas E lá o pessoal É bem rigoroso Em relação a isso Ao uso de máscara E também ao distanciamento Se você está pensando Em um lugar seguro Para você viajar Após a pandemia Pode ter certeza Que em Mônaco Além da segurança Que a gente já falou Da segurança De ser monitorado Essa questão Dos protocolos sanitários Também são super Levados a sério Por lá Então Com certeza Você vai se sentir seguro Em viajar para Mônaco Nesse cenário De pós pandemia Ou a gente não sabe Até quando ela dura Mas é uma aposta Bem legal Para o ano que vem E é isso aí gente Eu espero que vocês Tenham gostado Da nossa dica A gente gostou bastante De relembrar dessa viagem Que foi tão incrível Isso aí E mais para frente A gente ainda vai retomar Algumas viagens nossas Para o exterior Que a gente ainda tem Muitos destinos E dicas legais Para compartilhar De viagens Que a gente fez Pela Europa Vai lá Escreve nos comentários O que você achou De Mônaco Se você já sabia Tudo isso Se entrou na sua lista De interesses Conhecer Mônaco Não deixe de dar um joinha Lembra que é super importante Para o nosso canal Deixe um comentário Dizendo Qual desses lugares Você ficou mais impressionado Ficou com mais vontade De fazer E se você ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal Para assistir Os nossos novos conteúdos Que a gente vai postar Mais dicas de viagem Para a Europa E também as viagens Que a gente tem feito Aqui pelo Brasil Um beijo Um beijo gente Obrigadão Estava com saudade de gravar